Olá meu povo maravilhoso! Hoje tem resultado da enquete que todos querem saber como ficou, hein? O resultado do top 10 piores perfumes da Avon, segundo vocês, meus inscritos que me acompanham. E muita gente, gente, ouvir nos comentários dizendo, ai Thay, me perdoa, mas eu acho isso, gente, vocês não tem que pedir desculpa, é gosto. Gosto é que nem, ó, cada um tem o seu. Então eu respeito o gosto de vocês, assim como eu espero que vocês respeitem o meu, tá? E não vai mudar em nada, vai mudar em nada. Eu vou continuar comprando os perfumes que eu gosto, porque, enfim, gosto é gosto e a gente tem que respeitar, não é verdade? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente nesse top 10 piores. Como vocês sabem que eu sou avonzeiro de plantão, que eu tenho mais de 35 perfumes da Avon, ou seja, todos que estão, assim, na colocação desse top 10, nessa votação, eu tenho aqui. Então eu resolvi mostrar pra vocês, pra dar mais aquele clima, pra ir mostrando qual foi o perfume na posição que ele ficou. E posso adiantar que foi bem surpreendente a contabilização desse top 10, porque, gente, começou uma coisa na frente, depois outra passou na frente, aí ficou igual, aí foi em cima, foi embaixo, muda, vai pra um lado, vai pro outro. Eu fiquei louco, eu disse, gente, como é isso? Ficou alterando e mudando muito as posições. E eu tenho certeza que vocês aí do outro lado irão se surpreender com o nosso top 3, que foi em cima, foi embaixo. Gente, começou uma coisa e virou o jogo depois, tá bom? Então vamos lá começar pela décima posição. Em décimo lugar, vou mostrar os frascos, tá? Ficou este perfume aqui. Farway Gold. Levou a décima posição. Ai, adoro o Farway. Próximo, nona posição. Ficou o perfume Morena Flor. Esse daqui, gente, até que eu concordo que eu não me dei muito bem com esse perfume, tá? Então, nono lugar, Morena Flor. Vamos para o oitavo lugar. Oitavo lugar ficou... Por Blanca Charme. Levou a oitava posição. Adoro meu floral branco de... Gardenha. Maravilhoso esse perfume. Maravilhoso esse perfume. Na sétima posição, ficou o perfume... Tchan, 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 tchan. Luísa Brunet tradicional. Levou a sétima posição. Adoro Luísa Brunet. Em sexto lugar, ficou o perfume... Perfume... Deixa eu pegar aqui, gente... Não, não está... Aqui no fundinho... Topazzi ficou na sexta posição. Topazzi levou a sexta posição. Em quinto lugar... Ficou o perfume... Faroei tradicional. Levou a quinta posição de perfume mais odiado da Avon. Meu amado, ó... Não vai mudar em nada, meu querido. Vou continuar te comprando. E vou adquirir o de 100ml. Olha que maravilha. Agora vamos para o... Quarto lugar. Ficou o perfume... Está subindo, gente. Está subindo, está subindo, está subindo. Yes! Petit Rosa. Que é o Petit tradicional, né, gente? Levou a quarta posição. E eu até que, né... Assino embaixo. Porque eu também não gosto desse perfume aqui. Que é o Petit tradicional. Levou a quarta posição. Vocês estão curiosíssimas aí com os três primeiros lugares, né? Muita gente é o Faroei. O Faroei ficou em quinto. Porque vocês votaram muito mais nesses três aqui, gente. Eles três estão no top 3. E vamos lá. Levando medalha de bronze. Como o terceiro perfume mais odiado. Segundo vocês, minhas inscritas que votaram nessa enquete. Ficou o perfume... Ficou o perfume... Deixa eu pegar ele aqui, gente. Deixa eu pegar ele aqui. Ficou o perfume... Toque de Amor. Toque de Amor levou a terceira posição dos perfumes mais odiados. Levou a medalha de bronze. E agora, em segundo lugar, levando medalha de que de prata. Como o segundo perfume mais odiado, segundo vocês. Que votaram muito na enquete. E foi o perfume Charisma. Charisma levou a segunda posição. Ai, adoro Charisma. Segundo lugar, com medalha de prata. Agora, em primeiríssimo lugar, né, gente. Levando a medalha de ouro. A coroa com cravejada de muitos rubis, diamantes, esmeraldas, pérolas, ouro, 24 pilates. O perfume mais votado. Aquele mais esculachado de todo o top 10 que vocês fizeram. É o meu queridíssimo, que não vai mudar em nada. Vou continuar comprando. Maravilhoso. Que foi o meu. Está subindo a primeira posição. Está subindo, está subindo. Será que vai aparecer a pontinha aqui, a pontinha? Lá vai, lá vai, lá vai. Ai, 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 ai. Gente, até agora... Olha a pontinha dele ali, já sabem qual é? Tchan, 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 tchan. Primeiríssimo lugar. Surreal Garden. Foi o mais votado. Como o pior perfume da Avon. Top 10 em primeiro lugar. Olha como eu já usei. E adoro. Ai, que maravilhoso. Maravilhoso. Muito pacholi pra vocês, ó. Em primeiríssimo lugar, ficou o perfume Surreal Garden. Que delícia. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Top 10 que foi feito por vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.